E aí, nerds, cinéfilos e tatuados! Você já viu o filme Donnie Darko? O filme Cutty, de 2001, tem direção e roteiro de Richard Kelly e o ator principal é Jack Gillian, dando vida a Donnie Darko. Se você ainda não viu esse filme, por favor, pausa, se inscreve no canal, coloca pra assistir mais tarde, depois que você assistir o filme, volta pra assistir esse vídeo, porque esse vídeo aqui vai ter muito spoiler. Esse vídeo foi a sugestão do meu amigo Marcos Prego, do LRPG Club, onde vamos explicar o filme Donnie Darko. Então, roda a vinheta, meu querido Padawan! Estamos trazendo aqui algumas explicações que o próprio filme traz, mas algumas explicações são minhas sobre o filme. Não vou fazer, não vou trazer resumo, porque presumo que você já assistiu. Porque você parou lá no começo e voltou pra assistir aqui. A gente já presume que você já assistiu o filme e que você não quer levar spoiler. Então assista antes, como eu falei. Porque esse vídeo vai ter muito spoiler e eu não quero estragar o seu prazer, o seu gosto de assistir virgem esse filme Cutty de 2001, que é Donnie Darko. Primeiramente, grave na memória esse tempo. 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Grave bem na sua memória esse bendito timing. O filme é cheio de detalhes nas cenas e é importante sempre prestar atenção no que vai acontecendo. Não só no ator principal, preste bem bastante atenção ao seu redor. Porque o filme fala muita coisa e demonstra algumas coisas fora do foco do personagem, nos diálogos. Tem cenas que ele vai passando, passa um carro vermelho. Tem cenas que tá fora do enquadramento, que o enquadramento principal é o ator principal. E tem o enquadramento, tem o resto do cenário. Então é importante você prestar atenção em alguns detalhes que tem nesse filme. O filme está no gênero terror, drama e ficção científica. Eu vou focar nessa palavra. Ficção científica é o primeiro ponto que iremos partir a nossa explicação. No decorrer do filme é introduzido a teoria de viagem no tempo. E se começa a se explicar alguns pontos importantes, como o buraco de minhoca e referências ao de volta para o futuro. Isso é uma coisa muito importante para se explicar o filme. Porque na teoria de viagem no tempo, precisa-se de um objeto que no filme de volta para o futuro é o carro. Para você estar dentro, um objeto como de metal, que aguente a velocidade. E eu não vou entrar nesse detalhe de física, viagem no tempo e outras loucuras. Mas porque é algo mais complexo para só um vídeo rápido, assim de 10 minutos. Beleza? Mas o filme traz duas linhas temporais. Uma vamos chamar de universo tangente e a outra de universo primário. Preste bastante atenção nessa palavra, universo tangente. Logo no começo do filme, o Donnie está olhando aquelas montanhas. E depois, no mesmo dia, cai um artefato na sua casa e ele começa a ver o coelho. Esse artefato é a turbina que sai do universo primário e vai para o universo tangente. Então aí já identificamos o primeiro universo que ele está. O filme todo se passa no universo tangente. Então, como eu disse, grave bastante bem essa palavra, universo tangente. O filme todo se passa na linha do tempo do universo tangente. Quando o artefato sai por um portal do universo primário e vai parar no universo tangente, quando isso acontece, faz com que o universo tangente dure mais do que esperado. Já que na teoria, na teoria do livro, fala que o universo tangente duraria algumas semanas ou alguns dias. Isso se não tivéssemos o artefato, que é a turbina que caiu. Saiu do universo primário e foi parar no universo tangente. E até isso a gente percebe quando o Donnie volta para casa e a família, todo mundo fica feliz porque ele não está morto, mas a irmã dele explica, olha, o povo da NAC não sabe de onde veio parar, porque não tinha nenhum avião passando por aqui. Ninguém sabe explicar de onde veio essa turbina. Daí a gente já tira que esse objeto, esse artefato, saiu do universo primário e foi parar no universo tangente. Com esse artefato no universo tangente, faz com que isso, como não é comum, isso faz com que se possa criar um efeito colateral no universo tangente, demorando mais tempo que aquele universo coexista. Quando o artefato entra no universo tangente, é preciso ter um receptor, que nesse caso é o Donnie. Agora a gente vai dividir alguns personagens com nomenclaturas bem diferentes. O primeiro foi o receptor, que é Donnie. E junto ao universo tangente e o universo... e o artefato, nos traz o manipulado morto, que nesse caso é o coelho, que no início não sabemos, bulhufas, de onde veio aquele coelho esloco, que só traz medo para quem assiste e não conhece o filme. A gente fica se perguntando que danado é esse cara, assustador com a voz robótica. Só no decorrer do filme que nós descobrimos que ele é Frank. E também só no decorrer do filme que a gente descobre mais sobre o Frank, o que ele tem importante naquele universo, o que vai acontecer também. Mas a primeira vez que nós encontramos o coelho, não sabemos o que ele está ali, mas naquele momento que ele aparece, ele salva a vida de Donnie, fazendo com que ele saia de casa e vá dormir no campo de golfe. E logo no início eu falei uma data. 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. É a hora que o coelho fala para o Donnie que o fim do mundo está chegando, que ele grave aquele tempo, que ele até risca num braço. E muita gente já fez tatuagem sobre isso. Salvando a vida de Donnie, o coelho ganha uma amizade, ganha uma confiança do Donnie entre os dois. Fica uma confiança, cria um laço de confiança. Pô, o cara me salvou. E aí ele começa a escutar mais o coelho. Mas também não só existe o morto manipulado, também existem os vivos manipulados, que conspiram a favor do universo tangente. Um deles é a professora de inglês de Donnie, que faz com que a Gretchen sente do lado dele na aula de inglês. Esses dois estão no universo para fazer com que tudo funcione como deve funcionar. Ajuda a manipular a favor do universo. E outro caso que Donnie sonha com a escola cheia de água. E Frank acorda ele, Wake up! Aquela voz. para fazer um ato de inundar a escola por água e depois cravar um machado na cabeça do cachorro. Isso tudo ajuda com que ele fique mais próximo da Gretchen, fazendo com que ele encontre no caminho da volta da escola a Gretchen e leve ela até a casa dela. Mas o filme não só tem esses dois manipulados. Tem também o professor Kennedy, de física, que o Donnie procura depois que Frank fala sobre viagem no tempo. E é o professor que dá a Donnie o livro da Vovó Morte, que é a filosofia da viagem do tempo. E isso tudo começa a fazer um pouco mais de sentido com tudo que vem acontecendo ao redor para Donnie. E Donnie começa a ler aquele livro e conhecer tudo que ao redor está acontecendo com ele. Donnie já tinha isso. E no dar da escola, ele começou a ver aquelas gosmas saindo do corpo das pessoas. E no livro tem uma explicação. A gosma mostra o que as pessoas irão fazer. E no caso do Donnie, a primeira vez que ele vê, leva até o quarto de seus pais, onde ele encontra a arma que ele precisa no final do filme. Afinal, você vê que a gente faz uma salada de fruta vai e volta, mas é importante porque cada detalhe explica algo. Outra coisa que o morto manipulado mostra ao receptor são alguns de seus poderes, que é superforça, poderes de telecinésia e poder de conjurar fogo e água. Nesses casos, estão nos acontecimentos que ocorrem no filme. O primeiro poder de água é a inundação da escola por água. A força é depois de cravar o machado naquele cachorro de aço, de metal. E também tem outra situação que o morto manipulado faz com que Donnie coloque fogo na casa do pedófilo. E isso faz o universo tangente, conspirar a favor que a professora não vá para a viagem do concurso de dança, fazendo com que a mãe de Donnie vá no lugar dela. E fazendo isso, a casa do Donnie fica livre e os adolescentes fazem a festa, né? Como o clichêzão de filmes americanos, né? Isso são manipulações que o morto manipulado faz para que o universo tangente ocorra diferente e não mude. Ele ou faz a favor do universo tangente para que ocorra, para o Donnie fazer escolhas certas no futuro. Já expliquei algumas situações que os mortos manipulados fazem e os vivos manipulados também fazem. Outros personagens que precisamos destacar é o homem de casaco vermelho que fica observando Donnie e a família dele e quando ele vai dar o primeiro beijo na Greta, ele é bem mostrado mesmo e a Greta fala não, eu quero um beijo romântico e eu não quero que você fique com aquele homem estranho nos olhando. Aquele homem é um dos investigadores mas quando o avião cair, ele começa a perseguir o Donnie para ver se tem alguma irregularidade. Mas também possa ser que ele já tenha entendido tudo aquilo que é um universo tangente, que o que aconteceu no universo primário, possa ser que ele saiba o que está acontecendo realmente. E a outra é a menina chinesa, a Sherita Shen, que toda vez que Donnie fala com ela, ela manda ele calar a boca. E sempre está nos momentos certos, sempre ao fundo, só observando. Ela sabe o que está acontecendo. Quando o Donnie vai falar que o professor recebe o livro, ela passa no corredor, quando a professora é demitida e grita um palavrão, ela está lá comendo. Ela sempre está nos lugares que são importantes para aquele universo. É como uma observadora. E no final do filme, quando o Donnie encontra ela, que ele segura a cabeça dela e pega o fone dela, ela deixa cair um livro com o nome Donnie Darko. Provavelmente sejam as anotações que ela vem fazendo dos acontecimentos que estão ocorrendo com o Donnie. Tudo isso que ela faz, ela nem atrapalha e nem ajuda a favor do universo. Ela está lá só observando. Logo no começo, a gente falou da viagem no tempo. Mas o que realmente acontece? Essa abertura dos dois universos, onde já está programado o ponto inicial e o ponto final, para aquele universo tangente e mude. O que é dito é que em 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos, chegará o fim do mundo. Não é o fim do mundo para todos, mas só daquele universo tangente. Se ele agisse de maneira que fosse esperada, sem mortes do Frank e da Greta, provavelmente teria continuado do mesmo jeito naquele universo tangente. Mas sabemos que Donnie fez a escolha certa. Salvasse a vida da Greta, que ela não morresse, que ela continuasse existindo e o Frank também continuasse existindo. Lembra que na cena que a Greta morre, Donnie atira em Frank e fala para o amigo do Frank, corra, avisa os seus pais que irá ficar tudo bem. Então ele sabia o que deveria fazer. Ele foi até a montanha, usou seu poder, pegou o artefato da hora que o avião está passando do universo primário, abriu o portal para o universo tangente, voltou para a sua casa e entregou-se a vida para salvar todo mundo naquele universo e dar restart ao universo primário. O que ele faz? Ele faz uma própria escolha da sua vida, salvar as pessoas que estão naquele universo, de todos e por amor. Lembra que eu falei dos gêneros do filme? Ele é classificado como drama. Fazendo isso, ele apaga o universo tangente e volta para o universo primário e morre. Assim ele se entrega a sua vida e salva a vida da amada e do seu amigo Frank, porque ele não queria tirar a vida de ninguém. Você vê um filme, ele tem ficção científica, terror, drama, tudo isso em um filme só dá um roteiro muito bem trabalhado. Como eu falei no começo do vídeo, você tem que prestar bastante atenção porque tem muitos detalhes que fazem com que você perceba o que está acontecendo e as nuances do filme. Mas vocês devem estar se perguntando como é que sabemos que não foi o avião mesmo que caiu? Quando o pessoal da NAC vai falar com a família e a irmã do Donnie diz que eles não sabem de onde veio, voltando para o início, lembra que eu disse que o filme é cheio de detalhes? Um deles é a turbina, que logo no início, quando tiram do quarto do Donnie, vão colocando no caminhão, a câmera se aproxima e mostra detalhes dentro da turbina. E podemos ver um símbolo de loop. Isso representa o ponto marcado da criação do universo. Sendo assim, ele poderia fazer com que se Donnie fizesse escolhas diferentes, o universo dele pudesse entrar num colapso e entrar num loop infinito, indo, restartando o universo primário, voltando pro universo tangente e assim, sucessivamente, fazendo um loop infinito. Essa teoria de loop infinito é uma coisa pra outro vídeo. Vocês querem que eu explique sobre loop infinito ou algo do tipo? Comenta aí que eu vou fazer. Mas as escolhas que Donnie fez foi dar a sua vida pra salvar a vida das pessoas que amam. A escolha por amor, né? E também no filme tem muita coisa. Não tenha medo, amor. Ele grava muito bem essa linha do tempo entre o medo e o amor. O que é que você faria? A professora que vai ajudar o pedófilo tem essa colocação. Então, o medo e o amor estão ligados ao filme e é muito importante você perceber isso, né? Porque é uma colocação bem detalhada no filme. É muita teoria e explicação do filme. E aí, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muita teoria e explicação do filme. E quais teorias você tem sobre esse filme? Comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, marcar os seus amigos, compartilhar com todo mundo, mandar pra comunidade, falar com quem gosta do filme cult do Onidaco, que a gente fez esse vídeo, jogar nas redes sociais, não se esqueça de marcar o sininho e depois comentar quais são as suas teorias. Muito obrigado e que a força esteja com vocês. Valeu, galera nerd. Fui. E aí 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 E aí